Eu me rendo ao Teus pés, entrego tudo a Ti Eu me rendo ao Teus pés, entrego tudo a Ti Jesus, entrego tudo por Ti Entrego tudo por Ti Eu me lanço em Teus braços e fico perto de Ti Eu me lanço em Teus braços e fico perto de Ti Senhor, me deixo tudo por Ti Me deixo tudo por Ti Vou correndo ao Teu encontro, Jesus Para Te adorar Vou correndo ao Teu encontro, Jesus Para Te adorar, Senhor Eu corro, corro para Ti Eu corro, corro para Te encontrar Minha vida é o Teu altar Vem e tomo o Teu lugar Minha vida é o Teu altar Vem e tomo o Teu lugar Eu nasci pra Teu amor Eu nasci pra Teu amor Eu nasci pra Teu amor Tchau, tchau.